Gleice vai ser pai de novo, vai agora Não fica dando praga Já tem que pagar duas pensão Agora vem a homem, né? Pra não ter duas mulheres É verdade, cara Duas mulheres tá louco? Duas mulheres tem que vir Não, mas nenhum vem, não E vocês, vai ter um, quando? Eu nunca, tá louco É, vai ter que fazer um, né? Um machinho pra pegar a filha do Gleice Ah, é louco Rapaz, velho Vai distrair o Gleice Vai distrair o Gleice Vai, não pode